E é um momento em que eu começo a ver que esses sujeitos, esses seres humanos, têm direitos como qualquer outro. E aí, então, eu começo a fazer analogia, porque se ele tem direito a ser reconhecido enquanto casal em união estável, ele agora já pode adotar. Eu não tenho mais nem dúvida sobre isso. O casal, que antes só um deles podia adotar, agora ambos podem adotar. Olha a lógica da interpretação do legislador. Nós nos preocupávamos com a constituição da criança, dizendo que criança não tem identidade de mãe ou de pai. Vai ser sempre pai, pai, mãe, mãe. Nós nos preocupávamos com isso. Agora, as teorias psicológicas já nos ajudam a enxergar o ser humano de uma outra maneira. Então, se eu me relacionava com um pai, era um só o pai, mas eu me relacionava com os dois, qual a diferença faz? Freud foi muito claro quando ele colocou que não é o pai e a mãe. O que tem ali é uma função materna e uma função paterna. E a identificação do sujeito vai ser com uma dessas funções. Hoje, a gente não tem crianças sendo cuidadas em lares com a avó e a mãe, sem presença nenhuma de pai. E mesmo assim, a função paterna, ela é colocada, a lei entra para aquela criança. Então, não é por causa dessa vivência num lar com casais homoafetivos que vai fazer com que aconteçam os distúrbios. Porque Freud foi bem claro em colocar que é uma função que é exercida. E outra coisa, quando a gente fala de escolha, a psicanálise bate muito na tecla que o sujeito é responsável por suas escolhas. Então, quando uma pessoa decide, um sujeito escolhe assumir, digamos assim, a sua homossexualidade, ele tem uma série de responsabilidades a adquirir com aquilo ali. E aí, a gente vê aqui que nós estamos transferindo algumas dessas responsabilidades para o direito. O direito que vai decidir se esse casal pode ou não se casar. Sendo que a responsabilidade desse casal é escolha. É tão claro a questão da diversidade não está só ligada a essa questão paterna, assim. Porque senão, dentro de um casal considerado nos padrões normais, pai, mãe e filho, jamais teria homossexuais. Porque se temos um casal de hétero, as influências são héteras, então jamais teria caso de homossexualidade. Então, desse fato, eu acho que a gente pode começar a entender o que é o psiquismo humano. O psiquismo humano não é nenhuma receita pronta. O pensamento humano não pode ser tabulado, escrito como acontece. As coisas acontecem, os estímulos são imensos, são genéticos. O meio social faz uma diferença? Sim. Isso aí não tem como a gente negar. Agora, eu te falar o que vai acontecer essa criança ter vindo de uma barriga de aluguel. Se pode ter dano, pode sim. Mas se pode ter dano essa criança ter vindo de barriga de aluguel, assim como pode ter dano ela ter nascido num berço de ouro e ter tudo, e os pais, por exemplo, não ter tido facilidade para acontecer o momento do corte, por exemplo, do nome do pai, como diz Lacan, do corte acontecer, das limitações, do limite, isso pode ter um contexto extraordinário, negativo, na vida psico-humana. Então, pode acontecer um transtorno psíquico? Pode. É possível. Assim como é possível não ter efeito algum. Vai do valor que aquela pessoa que está vivendo dá ao contexto. Porque, na verdade, o fato que acontece no dia a dia não é o que mais interessa. O que interessa é o valor que a pessoa que está vivendo dá a determinada coisa. Uns passam por traumas tranquilamente, outros o mesmo trauma, acidente, transforma-se em outra conotação. É um encontro muito rico, um tema muitíssimo interessante, falando do ponto de vista de educadora e mãe. A nossa preocupação hoje na escola é justamente refletir sobre essa questão dessa diversidade, mesmo por causa da questão do modelo de família que nós estamos encontrando hoje. Então, eu sempre converso muito com as nossas alunas a respeito disso. Será que a escola está preparada para lidar com essa diversidade sexual e, principalmente, com essa relação do modelo de família? Será que o currículo escolar está pronto para isso? Será que nós, educadores, somos preparados para isso? Então, assim, são discussões infinitas dentro do papel do direito, do serviço social, o netinho com a contribuição da psicologia e nós aqui da pedagogia com muitas reflexões e muitas perguntas para serem respondidas. Mas vamos de leve, vamos entendendo que a gente está falando só de ser humano. Esquece o beijo homem-homem que vai te causar um certo asco no início. Esquece aquela passada de mão na cabeça da mulher com mulher. Vai ensinando ao seu filho a respeitar ser humano, pessoa. Eu acho que é o caminho para a gente compreender esse ideal que está mudando. Serenidade, pessoal. É difícil mesmo para a gente entender que existe um diferente que é tão igual a gente. Acho que é isso. Acho que a gente pode parar por aqui pensando sobre essas questões. Tá bom? Tchau. Obrigado.